Diário da Estação No entanto longe dos 62% com o que Fernando Luz venceu há 4 anos Ainda assim suficiente para eleger entre 5 a 6 vereadores O que daria ao PSD mais uma maioria absoluta na Câmara de Viseu O PSD e José Junqueiro, segundo esta sondagem, chegariam aos 39,3% de votos Com 3 a 4 vereadores eleitos O que seria o melhor resultado sempre socialistas Porque em 2009 tiveram 26,3% de votos no Conselho O terceiro partido mais votado e acordo com a sondagem Seriam o CDS-PP e Alder Amaral com 3,6% de votos Enquanto o Manuel Antunes do Bloco de Esquerda ficaria pelos 2,6% E o candidato a CDO, Francisco Almeida, obteria 2,1% das intenções de voto José Junqueiro apresentou os candidatos às 25 freguesias do Conselho de Viseu Uma lista com uma novidade O candidato socialista à Câmara apresentou mais que o nome nas freguesias que resultaram de fuzões Uma lista onde são 8 As mulheres que encabeçam as candidaturas de PS às freguesias do Conselho de Viseu Apoiando-se do candidato, deputados e dirigentes dissidentais do partido Marcaram presença nesta ação Onde José Junqueiro diz estará a apresentar uma equipa determinada Em acabar com a hegemonia do PSD nos últimos anos nas freguesias do Conselho de Viseu Recorde-se que em 34 juntas de freguesia apenas uma Não é liderada pelos sociais-democratas José Junqueiro lidera a candidatura socialista à Viseu E pretende, caso venha a ser eleito Apostar no desenvolvimento económico e em políticas para atrair o investimento privado No próximo fim de semana, Viseu recebe mais uma edição da Feira do Desporto Projeto iniciado em 2008 para a altura dos estágios da seleção de Portugal em Viseu De preparação para a sua participação no Europa do Futebol O evento tem-se repetido ano após ano Vai em 2013 ter uma duração de 3 dias Aproveitando o fim de semana e também o feriado de 10 de junho Mais uma vez organizada pela Câmara Municipal de Viseu A Feira do Desporto vai contar com a presença de 24 expositores E representação de instituições sediadas no Conselho de Viseu Com competências na promoção da prática e da atividade física e desportiva Comerciações, escolas e empresas ligadas à área de fitness e da animação de eventos Ao longo dos 3 dias estão previstas mais de 65 atividades e aulas Todas de participação gratuita e para todas as idades Em modalidades tão distintas como o fitness, o esporte de combate, o boss e o tiro com arco A orientação, insufláveis, slide, shiatsu, entre outras A Feira do Desporto Viseu volta a realizar-se no Parque Urbano de Santiago O desporto, depois das dispensas e os reforços O Tondela tem o novo quarto a redes para o plantel às ordens de Vítor Paneira A escolha recaiu em Ricardo Andrade Que se torna assim o primeiro reforço do plantel profissional para a nova temporada Ricardo assinou um contrato válido por duas temporadas O jogador brasileiro de 35 anos representou na última época o Moreirense na Primeira Liga Ricardo Andrade vai lutar pela posição na baliza com Clódio Ramos e Armando Os dois guarda-redes que se mantiveram no plantel do Tondela O estágio da preparação da equipa vai começar a 1 de julho no estádio municipal de Tábua E antes os jogadores vão realizar exames médicos a 27 e 28 de junho Diário da Estação O Merda O Merda O Merda Legenda Adriana Zanotto